Nesses tempos, nós chamamos ao palco o Frank Siciliano da TS Arquitetura. A Maria Carolina Fujihara, da Green Building Council, diretora de sustentabilidade. E o Anderson Benitti, da CTE, diretor também de sustentabilidade. O formato que nós vamos adotar... Ficou muito apertadinho? Vocês querem que eu mude e eu vou para ali? Quer ficar aqui para vocês baterem um papo? Eu vou só moderar. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou a Raquel Anhon. Eu tenho uma empresa que cuida de empreendedores sociais, a Ponte a Ponte. E trabalho com o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Sou jornalista de formação. Então, a intenção é entrevistar um pouco essas pessoas que têm uma experiência bem ligada à construção sustentável. Cada um deles vai falar por cerca de 10 minutos. Aí abrimos para perguntas e fazer a colocação com a plateia. Eu adoro participação, adoro uma conversa. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, levantar a mão. E, de repente, a gente tenta contemplar todos nesses questionamentos. Ok? Então, podemos começar. Maria, você é a primeira. Todos estão ouvindo? Não? Se vocês quiserem chegar mais perto aqui, pode mudar um pouquinho a posição das cadeiras. Não há problema nenhum para conversar. Acho que está funcionando, né? Está funcionando? Bom, boa tarde. Meu nome é Maria Carolina. Eu sou coordenadora técnica do Green Building Council Brasil. E o GBC Brasil é uma ONG que tem atuação nacional. E ela é uma ONG de reconhecimentos internacionais. Tem em diversos países do mundo, né? Ah, aqui está a minha apresentação. Então, aqui é para vocês terem uma ideia da abrangência dessa ONG. que ela, basicamente, fala, apoia certificações de sustentabilidade em edificações, né? Em construções. Então, vou... Para onde que eu aponto? Ah, mudou. Então, esse, basicamente, é a nossa ideia, né? Que é transformar, inspirar e desenvolver o mercado da construção sustentável no país. Eu vou passar rapidamente os slides, só para vocês... A gente não ficar tão preso aqui. Então, aqui tem uma ideia um pouco dos edifícios certificados hoje no mundo, né? São edifícios de alta tecnologia. Eles todos possuem alguma certificação ambiental e são super evoluídos, né? Nesse sistema. Bom, aqui a gente explica um pouco do GBC Brasil. Ele iniciou em 2007 e hoje, no Brasil, ele tem... Tá funcionando isso? Não. Bom, eu vou deixar de lado um pouco. Eu queria passar um pouco mais para frente, pular um pouco essa parte de conceitos. Porque, na verdade, a certificação, a gente entende que hoje a construção sustentável é muito importante. Não só na zona rural, né? Nas zonas que não tem cidade, né? Que o Frank está aqui justamente para falar disso. Mas, principalmente, nas cidades. Que é onde a gente vê o maior impacto da construção sustentável no mundo hoje, né? O GBC Brasil, ele tem... Hoje, o Brasil é o quarto país com o maior número de certificações no mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos, Emirados Árabes e China. E eu acho que esse é um mercado cada vez mais crescente. A gente tem visto uma importância muito grande nessa área. A certificação, ela é um pouco voltada... Um pouco não. Bastante voltada para automação, né? Como a gente estava conversando antes. E tecnologia. E eu vejo hoje, aqui nesse meio, nessa feira, que eu nunca tinha vindo antes. E eu vejo aqui diversas áreas que poderiam muito bem ser exploradas nessas edificações hoje. Por exemplo, a gente pode entrar na nossa casa hoje, já com comandos de celular, comandos de computador. A casa pode abrir e fechar o edifício, né? As suas janelas, já com todos os comandos próprios, né? E eu acho que isso é cada vez mais importante. A gente associar tecnologia com construção de alta eficiência. Porque isso ajuda a gente a criar parâmetros, né? Rankings de eficiência. Então, a gente consegue comparar um prédio que tem bastante eficiência, que tem baixo consumo de água, baixo consumo de energia, com prédios que não tem. E eu acho que a tecnologia é o grande caminho para isso hoje. O GBC Brasil, então, tem muita certificação LEED, né? No Brasil, que é uma certificação americana, internacional. E é uma certificação totalmente difundida. E a gente não faz auditoria, mas aqui está o Anderson, que é da empresa que presta consultoria. Para esses projetos, ele vai dar bastante exemplos, né? Inclusive, a Vivo, o prédio da Vivo e da Telefônica, né? Do Santander também. Que são prédios que hoje ficam a sede dessas empresas. São prédios certificados. E são empresas que se preocupam com a operação desses prédios, né? Que você tem uma redução de custos enorme, né? Você pode chegar até com 30% de redução de consumo de energia, por exemplo. E energia, hoje, a gente sabe que é um tema super discutido, né? E ainda mais numa área que usa, utiliza-se de muitos computadores, né? Todo mundo precisa de energia. Por exemplo, eu lembrei de um exemplo. Hoje, o Google, ele é dono da maior empresa solar, de energia solar nos Estados Unidos. Então, a gente vê que essas empresas de tecnologia investem em eficiência. E as construções dessas empresas também estão sendo pensadas para isso. Bom, acho que eu dei uma geral, assim, um pouco. É interessante porque você está num ponto que você está cuidando para ver o que esses prédios, essa tecnologia, realmente, ela, no seu processo de construção, se ela realmente é sustentável, se ela atende alguns requisitos, principalmente na questão de energia, na utilização de recursos, tem mais um item, né? Na parte de conforto. Tem. Tem diversos itens materiais, qualidade do ar. Tem diversos itens que tem que ser, atender diversos parâmetros para um prédio ser considerado sustentável. Eu até ia mostrar aqui, mas não está funcionando muito bem. Um pouquinho difícil, mas isso é fácil de ser encontrado, essa informação é muito fácil. Então, há uma responsabilidade quando uma empresa ou um prédio recebe essa certificação de que ele realmente cumpre boa parte desses requisitos para ser considerado um prédio verde. Então, isso evita que algumas empresas utilizem o termo sustentável, dizem que fazem coisas sustentáveis, mas só como maquiagem verde e não como um fator real de introdução no seu cor. Eu acredito que a experiência do Anderson, que está na construção desses prédios para grandes corporações, para o uso comercial, empresarial, tem uma experiência bem interessante, como é esse processo para quem está nos grandes negócios. Podemos falar um pouquinho então, Anderson? Vamos lá. Trouxe uma pequena apresentação, que a gente vai falar um pouquinho sobre Green Building, que é o que a gente está falando, que são as construções sustentáveis. E tecnologia, que eu acho que está alinhado com o tema desse evento. Tudo bem? Vamos lá. Muda aqui? Ah, você não vai. Então, acho que assim, o primeiro conceito é que o Green Building é quando você diferencia um projeto. É um empreendimento que ele é diferenciado no mercado. Seja ele um prédio, seja ele uma casa, seja ele uma sede de uma empresa. Então, você diferencia, coloca ele fora da curva. Também, essa diferenciação é colocar no ponto mais alto da prateleira, como numa prateleira de vinho, num supermercado, que os vinhos mais caros ficam em cima. A ideia é você diferenciar o empreendimento. Então, tem o uso comercial, sim, de se fazer um prédio Green Building, um prédio certificado, como a certificação que a Carolina comentou, a certificação LEED, é para diferenciar o empreendimento. Uma outra característica é trazer mais informação para o consumidor, para a pessoa que vai ocupar a edificação. Então, da mesma forma que um produto alimentício tem lá uma tabela nutricional, a ideia é que os empreendimentos passem a trazer essas informações para os usuários, para os ocupantes. Então, da mesma, análogo a um informe nutricional. Então, esse é um exemplo de um prédio certificado, onde tem um informativo, onde aquele prédio é bom no consumo de água, bom no consumo de energia, é confortável para os ocupantes e tem um desempenho ambiental superior. Então, é esse tipo de informação que traz, que uma certificação traz. Green Building também é desempenho, como a gente está comentando, é um desempenho ambiental superior. Então, nenhum prédio obtém uma certificação se não tiver um desempenho ambiental acima da média. Aqui são dois exemplos de prédio. Um é o Eldorado Business Towers, ali na Marginal Pinheiros, frente ao Shopping Eldorado. E o outro é o Eco Berrine, do lado direito, que é onde o atual escritório da Vivo. Os dois obtiveram a certificação LEED, que é concedida pelo United States Green Building Council. E o que a gente pode ver de desempenho, olha que interessante. Esses prédios, eles têm economias de energia, aqui um lado a lado, os dois prédios lado a lado. Economia de energia, 18% o Eldorado, do lado esquerdo, 33% de economia de água. Economia de água na irrigação, nenhum deles usa água para irrigar as plantas, usa água de chuva ou água reaproveitada do próprio edifício. Resíduos, durante a obra, os resíduos, em vez de serem jogados num aterro convencional, eles foram reciclados ou reaproveitados na própria obra. Tudo isso para aumentar o desempenho ambiental. Então, Green Building também é desempenho. Tem todo um nível de conforto superior, um nível de uso de materiais que impactam menos o meio ambiente, materiais reciclados, materiais que possam futuramente ser reciclados. Green Building também é abrangência. Ou seja, não é uma coisa só para prédios novos. Então, você pode ter uma certificação Green Building por um prédio novo, ali no canto superior esquerdo, por um escritório de interiores. Então, é comum você fazer seu escritório e certificar o seu escritório como um Green Building. Pode ser feita uma operação e manutenção predial, aqui no canto inferior direito. E retrofits, reformas, que você pegar um prédio velho, que está defasado e fazer um upgrade tecnológico de sistemas, de fachadas e equipamentos, para melhorar o desempenho e a performance dele. Quando falo performance, tem toda a questão do consumo de energia e água, mas está muito ligado ao ocupante. A gente, como ocupante usuário do prédio, que fica lá 8, 10, 12 horas dentro desses edifícios, tem que ter um nível de conforto alto. E essas certificações, o prédio Green Building busca isso. Essas certificações também são diversas, existem para vários tipos de prédio, desde prédios corporativos, de escritório, edifícios educacionais, escolas. Então, hoje tem várias unidades do SESC em São Paulo que estão buscando a certificação, escolas públicas, shopping center, estádios. Todos os estádios que vão ser os estádios da Copa estão se qualificando como Green Buildings. Hotéis, prédios residenciais, hospitais, laboratórios, bairros, até no nível de bairros e cidades. Restaurante, tem um case do McDonald's que certificou, teve um desempenho ambiental legal. O data center da Vivo acabou de certificar o novo data center, enfim, com desempenho ambiental, com consumos baixos. Inclusive, a parte tecnológica dos RECs, dos equipamentos, tem um sistema de virtualização que consegue reduzir o consumo de energia do prédio como um todo. Nossa, o som está alto lá, hein? Templo religioso, interiores. Aqui é o escritório da Google, o novo escritório da Google na Faria Lima, aqui no lado direito. Um dos ambientes. Então, ele está dentro de um prédio, a Google resolveu certificar e fazer um Green Building da sua área, a área ocupada. O que é bacana para todos os ocupantes. Aí deu uma deformada na imagem. Aí entra Green Building também como tecnologia, né? Que eu acho que é o ponto principal aqui para a gente discutir um pouquinho. Vou citar algumas tecnologias rapidamente para não tomar muito tempo. Pode mudar. A gente tem feito nesses trabalhos, a gente é uma empresa de consultoria. A gente trabalha desde o comecinho do projeto, nos primeiros desenhos do arquiteto, no papel, e faz estudos com softwares de modelagem computacional para avaliar o conforto dos ocupantes dentro daquele prédio, quando ele for ser construído, o conforto térmico, o nível de iluminação dos ambientes, se tem iluminação natural, se tem ofuscamento, e toda a parte de consumo de energia anual do prédio. Então a gente consegue rapidinho, através de simulação de software, avaliar o que é melhor, um tipo de iluminação, outro tipo de iluminação, um tipo de ar-condicionado, outro tipo de ar-condicionado, num ambiente virtual, em coisa de horas, a gente consegue analisar alternativas. O que não existia no passado. Aqui é um exemplo de quatro alternativas de fachada que o arquiteto propôs para um projeto, e a gente avaliou, do ponto de vista de consumo de energia, cada uma delas. Não sei se dá para ver bem, mas em cada uma tem um índice de eficiência no canto, mostrando o desempenho em energia. Aí caso desempenho em energia, com desempenho arquitetônico, visual, estético, proposto pelo arquiteto, e busca-se o equilíbrio entre a melhor solução tecnológica e desempenho com a estética também. Pode mudar. Esse aqui é um exemplo interessante. A gente pegou esse projeto no início, ele é rotacionado no terreno, parece que ele está torto no terreno, mas a posição inicial, ele acompanhava o terreno, e com uma mudança de 15 graus no projeto, reduziu o consumo de energia, privilegiou as vistas, então quem está no escritório, abre a janela, tem uma vista que consegue olhar sem ofuscamento, sem aquela luz forte que você tem que abaixar. A persiana, isso foi verificado por simulação computacional. Pode mudar. Vai dar uns 10 minutos. Esse aqui é o EcoBerrine, onde é o Avivo, atualmente. O projeto inicial previa um vidro, um vidro simples na fachada, um vidro duplo, que é um vidro muito caro, que são duas lâminas de vidro, em toda essa fachada de vidro, nessa extensão enorme. E com o estudo computacional, a gente viu que, mudando para o vidro simples, não perdia eficiência, o prédio continua tendo bom conforto, e não aumentava muito o consumo de energia, era quase insignificante. Então, isso a gente conseguiu reduzir milhões no custo dessa fachada, simplesmente por meio de uma simulação computacional. Então, a gente usa a inteligência para reduzir o custo do edifício, ao mesmo tempo melhorando a performance. Aqui um exemplo também que o Frank participou, né Frank? No projeto do McDonald's na Riviera. Ali a gente até fala bastante, o importante não é a tecnologia, mas o desempenho e o resultado obtido através dela. Então, aqui era um exemplo, o projeto inicialmente estava com todas as paredes da área de cozinha em isopor, em polestireno, ali do lado esquerdo. E a gente avaliou que era pior, porque na cozinha tem as fritadeiras, todo aquele calor interno, o calor precisa sair do ambiente, não ficar mantido no ambiente. A gente substituiu por uma coisa menos tecnológica, que é o bloco de cerâmico, e o resultado foi melhor, porque o calor sai mais fácil do ambiente, gasta menos com o ar-condicionado. É um exemplo de solução, que o menos tecnológico, às vezes, pode ser uma melhor solução também. Nesse mesmo edifício ali, ele tem um sistema super simples, que basicamente ele abre as janelas quando o clima está favorável, o clima externo, está bacana, dá para ficar com ventilação natural, ele abre as janelas e quando está muito calor, ele fecha as janelas com o sistema automatizado e liga o ar-condicionado. Isso deu uma economia anual próximo de 15% no consumo de energia do prédio, simplesmente abrindo e fechando a janela com o sistema automatizado. Então, hoje, isso é tudo monitorado, você consegue entrar na internet e ver qual é a temperatura, a umidade dentro de cada ambiente do restaurante. E ele abre e fecha as janelas, inclusive, se estiver ventando, para não voar os papéis lá, quando você estiver comendo no McDonald's, ele fecha as janelas. Então, ele tem um controle de velocidade do vento também. É um exemplo de tecnologia. Outra, acho que uma coisa importante no desenvolvimento desses projetos, a gente não pergunta para o projetista, ou para o fabricante, o que ele tem na prateleira, mas sim o que ele tem no laboratório dele para que está desenvolvendo. Porque, às vezes, são prédios que demoram um, dois anos para construir, não adianta eu saber o que ele está vendendo hoje, eu quero saber a tecnologia que tem lá na frente, que é quando ela vai ser aplicada no prédio, quando ela vai ser construída. Então, esse é um item importante. Outro, envolver os fabricantes de produtos, tecnologias, equipamentos, sistema, software, no projeto do edifício. Empresa construtora, quem conhece um pouco, ninguém... Já ouviu falar de uma área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa construtora? De uma empresa incorporadora? Eu não conheço quase nenhuma que tenha um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que busca a tecnologia, está alinhado com a ciência. Então, cabe... Hoje, as grandes tecnologias surgem dos fornecedores no setor da construção. Está acabando. Um outro ponto, ao contratar projetista, não pergunte o que eles fizeram, mas sim, o que eles já inventaram. Então, a gente vê a capacidade de um projetista, ou de um fornecedor, pela capacidade de inovação que ele tem. Não só por um portfólio, ou pelos prédios bacanas que ele desenvolveu. Para fazer um prédio sustentável, mais do mesmo não é suficiente. Então, copy-paste, que é muito comum na construção, você vai num prédio, vê um apartamento, você vai no segundo, vai no terceiro, vai no quarto, todos são iguais, só muda o endereço. Isso, para um prédio sustentável, não é suficiente, não dá o resultado que precisa. Aqui eu só vou passar um pouco rápido, durante a análise dessas tecnologias, tem o que a gente chama de trade-off, de balanço. Você escolhe uma tecnologia, prejudica... Então, aqui é um exemplo, você usa iluminação natural, aumenta o ofuscamento. Então, tem do lado esquerdo, a iluminação natural bacana, super bonito. E do outro lado, o cara tem que pôr um guarda-sol dentro do... para usar o computador. Isso você também vê em shopping. Seja eu dentro do shopping, de área de alimentação, com aqueles guarda-sol dentro do shopping, os ombrelones, que falam. Aquilo é um erro de projeto. Ninguém tinha que andar com guarda-sol dentro de um shopping, de uma área de alimentação. Aqui é um exemplo de filtragem. Então, você coloca um filtro muito bom no ar-condicionado, no caso de hospitais, e esse filtro, por ser muito fino, ele gasta mais energia para o ar, do ar-condicionado passar. Então, às vezes a gente tem que perder um pouquinho no consumo de energia para ganhar um pouco no conforto. E no caso de hospital, a questão de contaminação. Então, você perde de um lado e ganha de outro. Enfim, aí tem várias tecnologias. Painel fotovoltaico, vidros que mudam de cor conforme o nível de sol. Então, aquela fachada que está bastando sol, ele muda a cor para ganhar menos sol naquela fachada. Telhados verdes, pode mudar. Fachadas que se movimentam, vidros que absorvem, que deixam entrar menos calor e deixam entrar mais luz dentro do ambiente. Elevadores de alto desempenho. Torneiras com economizadores. Hoje, onde você vai? Você já vê torneiras com sensores. Isso é uma coisa super comum. Luminárias com uso de LED, em vez de luminárias comuns. Aqui do lado, onde tem o gatinho ali, é um sistema que mede a umidade da terra e liga a irrigação conforme o nível de umidade da terra. Então, se a terra estiver seca, ele liga para reduzir o consumo de água na irrigação. Exemplo simples também. Na parte de tecnologia, a questão digital, a gente está cada vez mais trabalhando com BIM, que é modelagem, sistemas de modelagem, para fazer a construção. Aqui é um exemplo de uma construção do começo até a etapa de obra, sendo modelada por software, onde você avalia as compatibilidades, você pode fazer walkthrough dentro da plataforma computacional e detectar falhas, cruzamento de viga com pilar, com interferências. Isso é muito comum. Onde a gente pode explorar, e estamos explorando muito pouco ainda, que eu acho que é uma oportunidade para quem trabalha na... ou atua na questão digital. Uso de realidade aumentada, para estudar projetos. Aqui é um exemplo do lado direito, que você controla toda a operação de um prédio, as lâmpadas que estão ligadas, as luminárias que estão ligadas por uso de tablet, ou aquela imagem que é ilustrativa, de você ter informações, olhar, visitar um prédio, ou no canteiro de obras, usando tablet e sistemas como esse. Pode mudar. indo mais para o fim aqui, existe um mundo de aplicativos, que poderão ser desenvolvidos, e poderiam ser desenvolvidos, para trabalhar com construção sustentável, e a gente não vê. Então, eu quero comprar hoje uma madeira certificada, para fazer uma porta na minha casa. Você não tem um banco de dados, você não tem isso na internet, você não pode puxar o seu smartphone, buscar, deixa eu procurar um fornecedor de madeira, deixa eu buscar um fornecedor de ar-condicionado eficiente, deixa eu buscar bancos de dados. Onde cruzam essas pessoas, a gente não tem. Então, pode criar comunidade sobre isso. Tem um espaço enorme, estão surgindo agora blogs, entidades, grupos na internet. Desde aplicativos para medir distância, usando um iPhone. Toda a questão que a Maria até colocou, de você ter todo o controle da sua casa, de forma digital. Do mesmo jeito que a gente, quando sente calor, põe uma blusa, sente frio, tira. Ao contrário, a gente pode fazer isso com um edifício. Então, a gente pode ter os controles, todos automatizados, e a gente pode controlar o smartphone, um prédio, uma casa, o que for. A gente vê muito isso em obra, os pedreiros. Não vê o pessoal de gravata em obra, que essa foto não é daqui. Mas, vê muita gente discutindo o projeto em obra, sendo que hoje a gente consegue discutir, em vez de ter aquele bolo de papel, a gente pode trabalhar com pranchas, com tablets. Isso já é realidade lá fora. E a gente está no começo, nos primórdios ainda, de explorar esse assunto. Enfim, para terminar, eu acho que é um mundo de oportunidades trabalhar com Green Building, e com a questão tecnológica, onde a gente vai em obra e ver isso. Rasgando a parede para colocar um eletroduto para passar um cabo de rede. Hoje a gente já tem Wi-Fi, tem vários prédios hoje que está com premissa já nascer sem cabeamento de rede. Para que cabeamento de rede se a gente já tem uma potência de Wi-Fi maior? Então, tem um mundo de oportunidades aí. Tá bom? Era isso que eu queria deixar com mensagem. Volto às perguntas. Obrigado. Anderson, eu tenho uma pergunta. Qual é a quantidade de prédios que estão sendo construídos com essas tecnologias? De todos que estão sendo feitos hoje, tem uma porcentagem, tem um... dentro do mercado imobiliário, quantos prédios estão sendo... É melhor para ela. São em torno de... Mais de 600 prédios hoje registrados no LIDE e em torno de 80 já certificados no Brasil. Mas... É muito baixo pelo volume total, né? Mas os prédios comerciais de alto padrão, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, em torno de 50% a 80% dos novos lançamentos já tem esse tipo de certificação. É uma demanda de mercado já. Então, que ainda uma parte disso está na mão do consumidor ou de quem quer fazer esses projetos, exigirem que tenham essas características, essa energia, que sejam mais sustentáveis. Sim, acho que o consumidor tem um papel de cobrar isso, né? A gente... Quando você vai comprar um apartamento, você pergunta... O normal é checar se tem a... Sei lá, se tem aquecedor, mas ninguém checa, por exemplo, se o aquecedor é certificado e vai gastar menos energia. Ninguém checa se tem uma área para fazer a colete seletiva. Ou se você vai... É uma coisa que não tem apartamento. Então, é uma questão de mudança cultural mesmo. Enquanto o pessoal não cobrar, as pessoas cobram, as construtoras e o mercado respondem ao que o consumidor pede. Então, esses prédios que eu mostrei, eles estão buscando certificação por quê? Porque o consumidor, que são uma vivo, as grandes empresas que atuam nesses prédios, estão cobrando. Por isso, quem constrói, a empresa construtora passa a fazer. A gente, como ocupante de prédio, tem que pensar da mesma forma. Temos que cobrar, temos que exigir, perguntar para o corretor, tá, onde que eu coloco meu lixo reciclável ao visitar um stand de vendas? O Anderson, na apresentação dele, me chamou a atenção uma frase falando dos fornecedores, né, que eles teriam, não perguntar o que eles têm, mas o que eles têm em laboratório. E me chamou a atenção porque a permacultura e algumas outras técnicas são um resgate de coisas antigas, de técnicas que os nossos avós, bisavós, sei lá, que passado tinham em suas vidas. Eles construíam suas próprias casas com a terra do local, com o material que aquela região fornecia, com as pedras que estavam ali. E depois de algum gap aí, de algumas gerações, muitas pessoas estão voltando a isso, a ter o prazer de construir a sua casa, a achar essa sabedoria que estava ali perdida, porque havia uma sabedoria na construção das casas, muitas haviam com porão, outras com sótão, não era só um enfeite, é um lugar para colocar algumas coisas. Mas já pensando na ventilação, pensando na economia, pensando em conforto térmico. Eu acredito que a experiência do Frank Siciliano, que caminha bem por esses dois mundos, pode falar um pouquinho o que está acontecendo nesses dois mundos. Oi, boa tarde. Bom, eu não vou apresentar nenhum PowerPoint, na verdade, eu vim mais preparado para esse papo, que acho que a Raquel me botou assim como esse contraponto, apesar dela falar, eu trabalho muito na transição, na ponte entre esse paradigma e que a nossa modo de construir que existe hoje com um modo de pensar que tem muito a ver com isso tudo que o Anderson e a Maria Carolina falaram. mas eu transito também dentro de uma realidade, como ela falou, de busca e de pesquisa de como fazer isso de uma maneira talvez mais simples, com menos tecnologia embarcada. Na verdade, não é menos tecnologia, são tecnologias super bacanas, super precisas, mas que são tecnologias ancestrais ou antigas. Eu sou arquiteto, sou sócio de uma empresa que chama TS Arquitetura e nesses últimos 12 anos que a gente vem trabalhando nessa mudança de visão do meio construído, a gente fundou um centro de referência que chama CRIS que é Centro de Referência e Integração e Sustentabilidade que a gente viu que também a integração de técnicas ou às vezes a integração da alta tecnologia e de uma low tech de uma tecnologia mais primitiva às vezes é o caminho, quer dizer, eu não consigo nem só olhar para um lado nem só para o outro e transito realmente em toda essa vertente. e também represento aqui no Brasil dois movimentos internacionais, um chama-se Transition Towns que é um movimento de repensar a forma do cidadão, como o cidadão atuar na sua cidade e como ele transformar a cidade onde ele mora numa cidade com uma menor pegada, mais sustentável e com o GEM Global Eco Village Network onde a gente trouxe um currículo que chama H-Education que é um currículo de design e sustentabilidade onde a gente não abrange só a área de construção, só a área de ecologia, mas também desenho social, desenho econômico e desenho de cultura e por que não dizer espiritualidade. Então, no fundo é dentro desse panorama que hoje eu atuo. Como a Maria Carolina falou, colocou num slide que é um dado super importante, a humanidade a vida inteira ela cuidou das suas condições de abrigo sem grandes impactos e isso realmente começou a mudar através da revolução industrial e principalmente da revolução tecnológica que veio depois dos anos 70 onde a gente começou a reforçar dentro das nossas construções todo esse modo de pensar industrial onde a gente todos os insumos que a gente entra dentro do edifício a gente consome e depois descarta como resíduos. as construções hoje são pensadas dessa forma então a gente consome muita energia a gente consome muita água a gente consome muito material e depois a gente descarta isso através de poluição de água servida e de lixo e a gente não consegue fechar os ciclos dessas desses processos e em tese a eficiência vamos dizer de uma construção uma construção sustentável é uma construção eficiente em todos esses sentidos onde a gente consegue fechar os ciclos de abastecimento e consumo em todo o processo da construção seja na matéria prima no transporte da matéria prima na na colocação dela na obra no ano nos anos todos que essa construção vai viver e vai funcionar e vai consumir inclusive até na no seu final de ciclo quer dizer essa muito provavelmente essa construção vai ser demolida então quanto mais a gente conseguir fechar esse ciclo de menor impacto e mais eficiência a gente está trabalhando com uma construção sustentável e a bioconstrução é uma uma parte dessa construção sustentável uma parte das grandes cidades principalmente é justamente nessa visão mais tecnológica eu acho muito difícil a gente trabalhar por exemplo com terra crua nas paredes num grande centro urbano apesar de que pasme eu soube isso outro dia numa palestra que eu participei de um colega meu que no mundo dois terços das construções são de terra crua se a gente imaginar oriente oriente médio no mundo geral nós temos mais construção de terra crua do que construções de concreto é uma coisa é uma coisa é um dado interessante né mas é óbvio que a gente tem que pensar inclusive pensar numa pressa porque hoje nós temos uma certa urgência de fazer algumas mudanças né por isso que eu acho que a iniciativa do do West Green Build de criar uma certificação como o LID moveu de alguma forma toda uma indústria da construção civil nos Estados Unidos e tem de alguma forma interferindo no mundo como um todo como ela falou 600 empreendimentos aqui no Brasil estão assim mas só que tem outras visões quer dizer visões daquilo que é sustentável apesar do LID de ser voluntário né mas também a gente pode pensar em fazer ações sem ter a certificação que também é válido no fundo é continuar construindo com menor impacto e nesse ponto a bioconstrução o que que é ela é a vertente da construção sustentável que vai trazer pra gente o menor impacto possível onde a gente vai usar a maior quantidade por exemplo de materiais naturais uma maior quantidade de por exemplo técnicas que eliminem o uso ou minimizem o uso da energia através por exemplo de ventilação passiva um tratamento de de água biológico que já existe várias no mundo inteiro então a gente vai fechando os ciclos da maneira menos impactante e menos dependente de um grid de energia de uma grande rede de energia ou de uma grande rede de abastecimento e de tratamento de efluentes de água e esgoto então esse é o lado então eu acredito muito quando eu consigo colocar nos meus projetos o maior número de componentes dessa visão eu realmente fico muito feliz e tenho resultados também de clientes depoimentos de clientes que se sentem muito bem depois vivendo nessa casa existe aí uma uma forma de energia uma forma de de vivência da casa que é diferente né por exemplo uma estrutura de madeira que é uma estrutura hoje que eu considero de menos impacto tem várias polêmicas mas se ela é feita com uma madeira de um que você tem um manejo adequado ou da do corte ou da plantação etc e tal hoje pra mim ela é a que menos cria impacto porque comparado com aço com o concreto seja em qualquer pedaço seja na no transporte seja na aplicação seja na no descarte dela que ela vai ser vamos dizer reconsumida pelo pelo pela natureza e outro fato que é muito bacana é que a árvore na verdade que todo mundo fala vamos plantar árvores para sequestrar carbono ela sequestra o carbono na verdade quando ela está crescendo a grande sequestro e quando a gente corta uma árvore por exemplo para criar uma coluna e ela está lá ela está com aquele aquele carbono sequestrado e só vai liberar isso se ela pegar fogo ou se ela se decompor então tem uma série de coisas que eu gosto e tenho usado e tenho tido sucesso com isso outro são as técnicas de terra crua que a gente também tem trabalhado e pesquisado trazendo coisas que são não só da nossa cultura mas de algumas culturas mais antigas de fora como o Japão que quando quando possível criam uma uma um ambiente construído extremamente agradável que ele respira que ele inclusive se adapta melhor a vazamentos não vazamentos catastróficos mas os pequenos vazamentos etc e tal e cria uma uma condição de também de impacto menor em relação aos insumos que a gente está colocando dentro do ambiente a busca constante de materiais mais regionalizados de materiais que são reciclados de outros materiais já utilizados é o também é uma é uma uma ação constante e e realmente cria um impacto muito menor quer dizer a gente extrai menos matéria-prima a gente impacta menos na construção daquele daquele insumo daquele 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 material de obra já utilizando alguma coisa que já foi processado que já teve aí uma energia e um carbono gasto e e e e e nada é invalido também da gente usar essas tecnologias e de repente usar uma um gerador por exemplo uma uma turbina eólica para gerar energia que é uma energia de ponta usar um uma 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 placa a falta para gerar isso aqui você vê que essa luta não é fácil sempre tem um alguma coisa sabotando mas e e e dentro das cidades também eu acho que existem formas de construir que um pouco foi mostrado aqui mas que são muito mais menos impactantes do que essa principalmente a nossa construção aqui no Brasil Brasil que é extremamente artesanal com uma um volume de desperdício enorme um consumo de água monstruoso durante a construção e um e um e um descarte exagerado então as construções pré-fabricadas modulares que são desenvolvidas no mundo inteiro são é uma visão que a gente tem que cada vez mais perseguir para que a gente consiga um menor impacto dessa forma a gente não um outro dado que também além dos 50% da das cidades da população mundial está dentro das cidades hoje entre 70 e 80% da emissão dos gases e do consumo de energia também estão na cidade então a gente realmente tem que trabalhar com a nossa construção por isso que a visão mais tecnológica a visão em grande escala não pode ser deixada de lado não pode ser considerado uma alguma coisa que vai contra uma visão sustentável ela é realmente é uma visão é uma abordagem correta e necessária então eu acho que dentro desse panorama todo quer dizer que a gente explicou aqui é que habita a a realidade da construção sustentável e mais importante do que isso não adianta falar nada disso se não existir a grande mudança de hábito daqueles todos que ocupam a cidade e a e os edifícios porque não adianta a gente transformar os nossos edifícios e cidades pouco eficientes pouco eficientes e muito eficientes se a gente não tiver mudanças de hábitos e acompanhar essa mudança também do edifício então tem a primeira a primeira consciência que seria a consciência de querer construir de uma forma menos impactante mas também temos que aprender a viver de uma forma menos impactante que potencialize tudo isso que está sendo pensado construído investido nesse momento então esse trabalho que a gente trabalha no Transition Towns é justamente que essa não só exigir e agir para que as coisas sejam sustentáveis mas que a gente viva também de uma forma mais sustentável eu acredito que nós tivemos a oportunidade aqui de compartilhar três pontos de vista desse trabalho de construções sustentáveis que mostra que é possível casar um pouco a tecnologia com esse retorno das técnicas ancestrais casando fazendo um casamento mais harmonioso ainda é pequeno esse espaço ainda são poucos mas acredito que com o tempo vem aumentando o volume de pessoas que pensam realmente em impacto e começam a adotar isso como valor de vida eu queria abrir para perguntas mas antes eu gostaria muito que vocês respondessem de forma muito rápida quais são os principais desafios das construções sustentáveis dois ou três pontos muito rapidamente do que é para você esse desafio bom eu acho que é justamente com o que o Frank terminou agora a fala dele que é a conscientização das pessoas porque se a conscientização não vem de baixo do cliente do próprio usuário isso não vai ser transformado se a gente não começa a apagar a luz de quando a gente sai do lugar ou utilizar menos água ou buscar um apartamento que já pensou nisso durante a construção querer viver em algum lugar que pensou nisso a gente nunca vai ter transformação nenhuma eu acho que ainda as pessoas ainda tem muito preconceito com isso apesar do Brasil estar no quarto país do ranking da certificação a gente ainda tem muito poucos profissionais trabalhando nessa área os próprios profissionais ainda tem muito preconceito então eu acho que a conscientização na minha opinião é a maior barreira hoje então é por isso que é importante a gente estar aqui falando para vocês hoje sobre isso porque vocês nós todos aqui estamos construindo as cidades do amanhã todas as residências e prédios para os nossos filhos e um prédio ele dura 100 anos em torno de um ciclo de vida de uma edificação então é acho que é importante a gente começar a pensar nisso hoje porque essa construção vai para toda a nossa vida e dos nossos filhos também bom, para mim assim esse momento é de extremamente é de extrema dificuldade mas é um e desafio mas é onde que vive a oportunidade é no desafio que vive a oportunidade então o que a gente precisa ter é ser muito criativo e agir de uma forma sempre muito positiva existe o lado que eu acho que é o lado econômico que a gente vê em outros locais do mundo principalmente Europa a gente vê que existe lá por exemplo como existe do LIDE lá existe oficialmente uma graduação de 1 a 5 por exemplo de itens de sustentabilidade que você põe dentro da sua edificação então vai de 1 ao mais baixo ao 5 mais alto e quanto mais alto você for mais benefícios fiscais e de crédito você tem então eu recentemente tive uma feira de habitação sustentável lá em Londres e eles estavam mostrando uma casa que valeria no mercado normal 130 mil pounds para o custo da casa que poderia ser vendida a 90 mil pounds por os incentivos que tem então eu acho sim que o poder público o governo etc tem uma parcela importante que vai viabilizar algumas tomadas de decisões no lado econômico porque a gente sabe que hoje dentro do paradigma realmente a visão de curto prazo é retorno financeiro é custo etc e tal e não é ainda 100% repassável vamos dizer algum custo alguma coisa que tenha mais que hoje já não é tão grande para você aplicar algumas coisas sustentáveis então se houver uma valorização como a Maria Carolina falou do consumidor em relação a edifícios que tenham essas práticas e o incorporador conseguir enxergar vantagem nesse ponto e mesmo até de imagem ou se a gente enxergar benefícios aí as pontes começam a crescer e a construção da a indústria da construção civil começa a criar uma escala maior e os preços começam a diminuir e começam a crescer eu recentemente tive também numa palestra na Câmara dos Deputados em Brasília e pude ver que o o nosso governo até falei um pouco tempo atrás não sabia foi uma agradável surpresa que tem vários órgãos não só financiadores como órgãos que são reguladores que estão trabalhando numa agenda como essa quer dizer de aumentar benefícios para quem importe isso dentro das suas construções então acho que está um pouco disso quer dizer encarar o desafio e aumentar a consciência e melhorar essa parte vamos dizer financeira compartilho das visões eu acho que acrescentaria o seguinte a escala acho que a palavra chave é escala a velocidade dos impactos ambientais se você olhar como o consumo de energia está aumentando as emissões de carbono estão aumentando está numa velocidade que no nível que a gente está crescendo com as construções sustentáveis o impacto é muito pequeno a gente tem que tornar a construção sustentável algo viral algo que caia na internet seja para a nossa alegria seja que tenha uma escala como a quantidade de horas pessoas que jogam black ops angry birds que isso tenha uma repercussão que a gente todo mundo saiba disso quais são as soluções legais que são utilizadas naquele prédio que todo mundo tem acesso eu acho que esses pontos ajudam a gente tem que fazer isso ser algo grande do mesmo jeito que a gente conseguiu no Brasil por exemplo reduzir quase diminuir para caramba ser um exemplo na redução de casos de AIDS mas a gente pode ser exemplo em sustentabilidade podemos ser exemplo para o mundo inteiro a gente já está sendo eu acho que a questão toda é a escala o ritmo que a gente está não é suficiente tem que ser o ritmo mais rápido para isso tem que ter incentivo o material reciclado tem que ser mais barato não é mais caro hoje você vai comprar o material reciclado madeira certificada é mais cara poxa mas devia ser mais barato então criar incentivos e cabe a gente como pessoa física mesmo como usuário como ocupante buscar isso a organização acabou de me avisar que a gente só tinha menos de 5 minutos eu acho que vai abrir só dar tempo de abrir para uma pergunta quem gostaria? só peço que seja um pouquinho meu nome é Daiane Santana sou engenheira ambiental e também dona do Vivo Verde blog Vivo Verde eu queria saber mesmo com todas essas dificuldades que vocês falaram da construção sustentável quando é que isso vai período, tempo quando é que isso vai ser normal nas nossas casas eu não tenho uma casa que tenha baixo consumo de energia nem água mas eu sei o que eu tenho que fazer para que isso seja mais vantajoso para mim em relação ao custo benefício mas quando é que isso vai ser uma coisa normal para as construções populares porque vocês falaram de grandes construções de empresas que estão investindo nisso de prédios na verdade o Brasil já tem diversos incentivos públicos nessa questão de habitação social tem o selo azul da caixa que é um selo de eficiência energética para residências de interesse social e tem enfim é um pouco difícil de saber quando o consumidor final vai receber isso mas aí eu acho que vale de cada um querer implantar alguns pontos de eficiência na sua casa aquecimento de água é um deles utilização de lâmpadas mais eficientes com selo de eficiência Procel que é uma iniciativa da Eletrobras eu acho que isso vai de conhecimento mesmo onde você pode conseguir isso e tentar aplicar é difícil a gente fazer isso sem um apoio sem uma lei mesmo que obrigue mas o GBC tem trabalhado muito com iniciativa pública com esse tipo de financiamento a gente tem conseguido financiamento de obras grandes junto ao Banco BNDES Banco Mundial mas ainda isenção de IPTU só algumas prefeituras a gente tem contato que já existe o Rio de Janeiro agora lançou um selo chama selo Qualiverde que é ele isenta IPTU ISS e diversas outras outras taxas prediais para casas que tenham isso então você tem inclusive uma taxa de aprovação na prefeitura muito mais rápida um aumento uma velocidade mais rápida então a gente tem tentado porque a gente no Brasil infelizmente vem da iniciativa privada essas questões a iniciativa pública demora um pouco mas a gente acredita que desculpa também não consigo precisar mas eu acho que a própria eu acho que a internet essa rapidez do meio de comunicação serviu para a humanidade para que a gente tenha essa rapidez de informação de divulgação né então há 10 anos atrás quando a gente falava em edificação sustentável eu era poucas poucas pessoas falavam hoje eu não vejo um lugar que não se fala né e mesmo os impactos que estão acontecendo no planeta são com uma divulgação just in time acontece um tsunami lá como sabe aqui etc e tal então eu acho que realmente nós estamos opinião minha Frank próximo de uma virada né que vai partir um pouco da virada de consciência aliado com tudo isso que a gente falou e esse negócio da escala que era um pouco que eu também estava falando é o que vai dar a grande vai fazer girar mesmo né onde todo mundo tem acesso com preço justo para as práticas sustentáveis só complementando né concordo com o que eles colocaram eu acho que tem uma questão assim a gente parar de falar e começar a agir né eu acho que é uma é uma mudança porque assim informação tem né coloca lá entra no Google e coloca construção verde construção sustentável põe uma pergunta quero fazer minha casa sustentável vai aparecer um milhão de respostas né pena que não está no top rank do Google para aparecer todas mas você consegue tem a informação está aí então cabe a gente começar a usar essas informações antigamente talvez há 20 anos atrás esse movimento da sustentabilidade não fosse possível sem a a velocidade da informação que a gente tem hoje antes você tinha que caçar num livro conhecer o guru de construção sustentável hoje não hoje você dá um Google está aí as tecnologias lógico então você consegue achar fácil a gente pode começar a agir e começa por cada um de nós essa é a minha opinião quero agradecer então a presença né do Frank do Anderson e da Maria pela conversa pelo bate-papo agradecer a presença da plateia que nos acompanhou peço o problema de som com a dificuldade de ouvir muito obrigada acredito que a gente faça ficar aqui mais uns 5 10 minutinhos para tirar alguma dúvida para um bate-papo mais informal aqui atrás tá bom fique à vontade muito obrigada obrigada obrigada